Olá pessoal 100% Motor. Hoje nós estamos aqui com o Leandro da Nitrox. O Leandro é um profissional que remanufatura amortecedores para condições especiais. Então eu vou pedir para ele explicar como é que funciona o amortecedor e em que condições que é crítico o sistema de amortecimento aqui. O amortecedor é simples, tem a válvula de compressão, tração e um cilindro interno. Então assim, a gente recupera o amortecedor, eu já estou no ramo há 7 anos e sempre tive problema com temperatura de óleo. E por esses 7 anos fazendo experiências com nitrogênio, aditivos no óleo, retentores mais fortes e até hoje a gente não solucionou. Solucionamos com o alto plástico. Ele é um aditivo que foi concentrado no óleo e segura bem a temperatura. O amortecedor às vezes chega a 100 graus, de 80 a 100, e com o alto plástico passa de 50. Assim protegendo o retentor, a viscosidade do óleo. O amortecedor se comporta bem do começo ao final, se você está em uma pista de track day, por exemplo. Do momento que você começa ao momento que você termina o amortecedor, o carro permanece a mesma coisa. Se eu estou em uma estrada, vou viajar daqui para o Rio, daqui na Bahia, funciona do mesmo jeito. Então esse produto resolveu o meu problema da minha firma. Na realidade, o que você tem no crítico é que você vai trabalhando, você tem atrito interno. Esse atrito vai aquecendo o óleo. Aquece a aste, né? A aste, sim. Inclusive, você tem aquele modelo, exemplo, já está praticamente azulado. Exatamente. E superaquece, superaquecendo, você perde eficiência. O retentor vaza o óleo e o cliente reclama. E o cliente reclama. Quer dizer, moral da história, você não atende à necessidade do cliente. Exato. Então o que nós sugerimos para você? Aditivar o óleo, né? Colocar uma carga de tefrão. Exato. E só que esse aditivo não é para você melhorar a qualidade do óleo. O que a gente faz é revestir um filme de tefrão onde você tem atrito mecânico. Então ele vai passar o portamento como se fosse uma bucha de tefrão em toda a zona interna da zona de atrito. Sim. Então com isso aí, com esse centro de atrito é baixíssimo. Nós estamos falando próximo de zero. E qual é a validade desse produto? É, depois que formar o filme, quer dizer, a quantidade que a gente pediu para você colocar, à medida que você vai trabalhando, o filme se desgasta. Enquanto você está desgastando, se você tiver material presente no óleo, ele vai repor o filme. Na minha firma, Nitrox, resolveu o nosso problema. Não teve mais retorno por aquecimento de óleo. Resolveu. Não, tranquilo. Sim. Eu só tenho a agradecer. Uma coisa que você estava comentando é que você faz uma viagem, em torno de 50, 100 quilômetros, passa a mão na haste do amortecedor e você sente aquecido. Se eu não tiver o seu produto, você não consegue pôr a mão na haste. Isso. Com o seu produto, você põe a mão na haste tranquilo. Está frio. Está frio. Exatamente, filho. É o produto que você tem mais correntes. Quer dizer, na verdade, você trabalha praticamente, o amortecedor mantém constantemente em condições de ambiente. E assim, podendo aumentar a probabilidade dele, né? Aí a gente não tem perco do material. Agora você falou, atrito, diminui. Então, tudo que a gente pode ganhar em cima do aditivo, a gente vai ganhando. Por exemplo, o amortecedor preparado para a pista, a gente aumenta a carga dele pelas válvulas, não pelo óleo. Como muitos pensam, coloca o óleo grosso e vamos endurecer o amortecedor. Não é assim que funciona. Então, resolveu, o aditivo resolveu ainda mais nesse ponto. A gente consegue trabalhar com óleo mais fino, mais puro e as válvulas mais travadas. E assim, você tem mais curva no carro de track day, na arrancada. Você pode dar 10, 15 puxadas que o amortecedor vai permanecer da mesma maneira. Perfeito. Não tem o que falar. Tá ótimo. Bom, então eu te ajudei a melhorar a performance do seu negócio, né? Sem dúvida. Espero que continue usando. Sim, claro. E essa é uma satisfação nossa de ver o cliente satisfeito. Obrigado. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.